Fala galera, sou o Gustavo, sou trazendo pra vocês mais um vídeo Dessa vez estamos aqui pra mais um vídeo de react A gente vai estar reagindo dessa vez mais um vídeo aí do canal do Renato Garcia E o vídeo que a gente vai reagir dessa vez foi de Porsche Carreira S para a Casa do Lago Vamos reagir esse vídeo em detalhes com vocês É um vídeo com mais de um milhão de visualizações aí no YouTube Eu espero que vocês gostem demais, né, desse react que a gente vai estar fazendo aqui com vocês E bora começar sem enrolação Vídeo já tá aberto aqui no computador, bora dar o play Hoje o dia é bem chuvoso, bastante chuva, tempo fechadíssimo Piscina quase transbordando de tanta chuva O lago é a coisa mais linda com essa chuva batendo nele E é o seguinte galera Chegou o grande dia que nem a chuva vai nos parar Hoje a gente vai abrir mais uma temporada em Porto Rico Porque já faz três meses que a gente não vai pra Porto Rico E o mais legal de tudo é que todo mundo tá indo com seu carro novo E mano, é incrível, véi Três meses atrás tava todo mundo com um carro diferente E depois de três meses, que é agora, que é hoje Tá todo mundo com o carro trocado de novo E isso que é o mais legal Cada temporada de Porto Rico a gente tá evoluindo Tá trazendo mais coisa Então bora pra Porto Rico Porque hoje a gente vai abrir Eu acho que é a oitava temporada Acho que é a oitava, acho que é a oitava Então bora E nessa oitava temporada de Porto Rico Eu vou com o meu novo carro Com a minha Brava, com a minha Porsche Carrera S 2021 É, mano, foi a minha nova aquisição aí nesse começo de ano E olha só, eu nunca viajei com esse carro Eu nunca, tipo, andei mais de cem quilômetros com esse carro Nunca fiz nenhum tipo de viagem E mano, Porto Rico é um pouco longe aqui de casa É uns trezentos km, é a nossa casa do lado, né mano? É uma viagem mesmo É um rolezão mesmo Tipo, é trezentos quilômetros pra ir e trezentos pra voltar Então realmente é uma viajorna E eu não vou sozinho de Porsche, meu amigo Meu amigo também vai De Porsche É esse aí, você e eu? É isso Dois loucos solitários? Exatamente Estou muito ansioso pra chegar lá Tomara que ela esteja muito só Vai eu e o Leo com as Porsche Carreira 992 2021 Primeiro role das Porsche junto Porque você também não viaja com a Porsche ainda, né Leo? Não, a única viagem que eu fiz foi Tipo, quando eu peguei de Balneário e trouxe pra casa, tá ligado? Ah, é que é? É, que é o que tinha que... Só foi o que eu tinha que trazer É Agora vai ser o rolê, mano Então bora, mano Vamos embora, vai as duas Porsche zonas Lembrando que a galera já tá lá Já saiu, ó, já saiu o meu irmão Já saiu o Bruno, os câmera Já o Thiagão já tá indo Mas já tá todo mundo praticamente lá em Porto Rico, né? Está aqui Lembrando que aqui tá chuva, certo? Só que lá tá um solzão Então bora Vamos abrir a 80 quilômetros de Porto Rico Ainda hoje, mano Eu não vou sozinho Eu vou ter meu co-piloto aqui Bora, bora Boquinha Caralho, hein? Melhorar essa Porsche, hein? Eu tô junto É Então bora, mano Vé que cê? Então bora Partiu Cara Bora Beleza Preparar as coisas aqui Ainda, mano Uma cor muito diferenciada É Muito monstra Não acha igual É o que o carro dele que plotou o carro dele de azul bebê também Coisa mais linda E é isso, mano Esse rolê promete Por mais que aqui em Londrina tá chovendo Na metade do caminho não vai tá mais chovendo Vai tá sol aí A gente vai poder dar uma acelerada Então bora Os tanques tá cheios Simbora, moleque Prontinho Já estamos na estrada Agora são 300 km É O mais massa, mano Que essa Porsche aqui, ó Filma ali um pouquinho Ela aqui, galera Tem vários modos de condução aqui, ó Tá vendo? Mostra aqui, ó Boquinha Tem o modo wet Eu acabei de descobrir que é o modo chuva, mano Choveu usar ele Choveu, mano Ele não escorrega de lado Fica um carro super seguro E até o modo que se eu for deixar Da hora, da hora Vou deixar o modo wet Aí tem o modo normal O Sport Que ele já fica bravo E o Sport Plus Que é pra racha, tá ligado? E esse de baixo aí, o individual? Pai, eu acho que o individual é assim Ou eu deixo ele Tipo o aerofólio Levantado Ah, sei, sei É o meu modo individual Eu faço o meu modo Entendi Se eu deixo o chassi Sport A suspensão mais moda Tem que o chassi também, ó A suspensão e tal, ó Sport também Tá muito louco Mas é muito louco Um carro cheio de tecnologia Sem falar também, ó Eu não fiz um vídeo ainda Mostrando todos os detalhes desse carro Acho que eu vou fazer lá em Porto Rico, mano Mas aqui tem essa parada aqui também, ó Que é navegação, ó Galera, olha isso aqui Que mágico, mano Olha que louco Deixa eu fudermos aqui, ó Que legal, mano Mostra o mapa inteiro, tá ligado? Mostra o mapa inteiro E é grande Parece um tablet, ó É, mas ó Ó, ó Dá até pra... Ó, lá aqui louco Que da hora Da hora, da hora É, se eu tinha onde nós tá mesmo, tá ligado? E é legal Sem falar que aqui no painel também Se eu quiser ali, ó Olha lá um pouquinho Vem, caralho Todo mundo dando os mapas, peraí Ó, se eu quiser botar mapa ali também, quer ver? É, dá pra colocar o mapa também, né? Eu fico com o mapa ali e aqui, mano Tá vendo? Da hora Os dois Caramba Muito da hora, isso É um carro aí de 2021 E eu quero chegar lá em Porto E a gente vai ter que lavar ele, né, mano? Porque a chuva arrebenta com o carro Suja muito Além de lavar ele Eu quero fazer esse vídeo Mostrando tudo que o carro tem O que o carro oferece Que é muita coisa Então, bora Vai ser minha primeira viagem com ele Meus primeiros 300km caminhaporte O Léo tá lá atrás, ó Não sei se você consegue ver O azulzão, ó E bora, mano Bora que essa viagem promete Vamos ver Top Ó a parte do Léo Bonita, tá? Ó Cara, eu acho muito bonita Essa plotagem que o Léo fez Porque não é o azul normal É um azul diferente, né? Até mesmo porque é mais cara a plotagem Material Ah, o Veloster da Da irmã, da Dani A irmã do Renato Essa viagem ali, ó Foi estimada ali, ó Em 2 horas e 45 minutos Que é o meu novo recorde Velocidade média 100km por hora Ó Aqui, ó Foi estimada ali, ó Em 2 horas e 40... Distância 276km, tempo desde 14 e 49 Velocidade média É condução média ou que é 16 por 1? 35 minutos Que é o meu novo recorde Distância 276km Ali, ó 276km Velocidade média 100km por hora Como se tivesse linha reta Né? Até chegar lá em casa mesmo Vai dar uns 200 e poucos quilômetros Quase 300km Mano, recorde mesmo Porque geralmente Nós demora 3 horas e meia Quando está mais rápido 3 horas Mas 2 horas e 45 minutos é recorde O GT também está bem rápido, né? Isso Fiz pra caralho também Você sabe quando chegou em Porto Rico, galera? Quando você vê ali, ó Nossa parceira Rio Náutica Do Saldão Já sabe que chegou Chegou aqui e nós já estamos em casa Top Tamo junto, gente Onde ele nasceu para o nosso jet ski Tudo bagulho de água, aquático É na Rio Náutica, mano Então é isso, gente Vamos agora pra casa Aí, detalhe Detalhe, detalhe A gente foi o último a sair Eu, o Leo Da casa Já passamos um monte de gente Já o Bruno Barreto A Dani É E, ó Acabei de vir no grupo O que chegou faz 5 minutos, mano Ainda quase pega o Gui Ainda quase pega o Gui Então, mano Nós foi o último a sair E mesmo assim Quase foi o primeiro a chegar Caramba Alcançou todas Também, o Leo não entrou Né? Não, não é tão rápido, mano Ele não entrou na Porto Zona Mas é isso Bora pra casa do lado Que eu estou com saudade Três meses, hein? Três meses sem pisar o pé aqui E hoje a noite O que você vai fazer? Churras Bora Caramba Chegou 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 Mas chegou chegando, hein? Ladies and gentlemen Pessoal, a Bruna nem cansou na boca Nem cansou Foi de boa Nossa, esse carro é muito gostoso aí Muito bom Mais forte, né? Mas não tem Na volta eu estou com você, viu? Agora que a terra só tem que cortar malas Tá igual a Fucca? Aqui na frente, ó Igual a Fusca É? Nossa, que da hora Olha a minha mala pra Fucca Só isso aqui, ó Nossa Chegamos 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 Então, o primeiro a chegar Foi o Gui Gui de Camara Um presente novo Camara que eu dei pro meu irmão Rapaz, já logo eu vim com o Camara pela primeira vez E o carro tá sujo, hein? Eu ia lavar a Londrina Mas eu falei assim Eu vou deixar porrer Que o Renato gosta de fazer aquela lavagem Não, mas tá suja Esse aqui mesmo Nem parece que não é laranja, ó Se chega aqui perto, galera Olha o tanto de terra Ó, tá vendo meu dedo? Ó, limpo Olha aqui Olha a diferença Então é isso Chegamos com a Porsche Zona Ah, tô de boa Tô de dieta É Chegamos com a Porsche Zona Monstro Já já o Léo tá chegando O Bruno tá chegando E minha irmã O Renan Hoje vai ser lotado E galera, calma que eu sei que vocês estão cheios de dúvidas Quem tá vindo pra cá Como que vai ser essa temporada O que que a gente vai focar Qual tipo de conteúdo a gente vai fazer Naga Relaxa Que eu vou abrir a temporada hoje a noite Que a gente sempre abre com uma festa E eu vou contar tudo pra vocês Mas quanto isso, mano Faz três meses que a gente não vem aqui Se bem que é uma casa assim, mano Que todo final de semana Alguma família usa Tipo, esse dia a minha família veio aqui A família do Renan vem direto A família do Léo vem muito aqui também E é uma casa, né Que a gente usa pra família, tá ligado? É top, é top É diferente Pedi pra trazer meu jet ski também Que eu tenho um jet ski lá em Balneário Camboriú E outro tá lá em Londrina Esse de Londrina tá vindo pra cá Jet ski do Léo As boias A nossa piscinona Coisa mais gostosa do mundo O tempo tá fechando pra chuva aqui Mas isso aqui não vai... Essa vista que tem aqui atrás da piscina Olhando pra lá é muito bonita Já abri a temporada Não vai interferir nossos vídeos aqui Porque, mano, nós é doido Aqui é festa Fica chuva ou não E a piscina também Ó, essa vista aqui, tipo, é muito bonita É aquecida Então, vê se tá aquecida Pra piscina, tudo É? É, Alisson, vamos ver Nossa, quentinha Churrascão vai acontecer E é isso, mano Já já vai chegar mais gente E é isso Já já vai vir o resto aí dos meninos Da minha irmã Da hora, né Agora vou falar sobre a Porsche, mano Né, foi a primeira viagem Eu sempre gosto de... De dar um feedback, né, mano Do carro Porque toda temporada eu vim com um carro diferente Eu nunca venho com um carro repetido Eu já vim de moto pra cá Já vim de i8 Já vim de GTR Já vim de Skyline Já vim, mano, com muitos carros E agora, como eu comprei esse carro novo aqui Eu vou dar um feedback dele Mano, é um carro incrível Eu acho que é um dos melhores carros que eu já vim Até agora em Porto Rico Foi a Porsche Carrera Mano, eu acho que pelo fato dela ser nova 2021 Ser do ano, né, mano Todas as tecnologias do ano, o conforto É que ela é tecnológica e é forte Só que é forte original, né Então, tipo, é um carro estável também É muito bom O motor central, né Eu acho que isso, mano Agrega demais, tá ligado? Porque tecnologia, mano A parada é muito louca Porque a Porsche conseguiu sim Fazer um carro potente Um carro de corrida Pra andar na rua, tá ligado? Um carro muito confortável Eu... Na verdade, é um motor atrás, né? Não é central Foi essa, mano, que eu tô zero Sabe aquela viagem que você encheu Que você fala Ah, que dor nas costas Não tô sentindo isso É muito gostoso Me impressionei também com a economia, mano Eu tô com meio tanque pra cima ainda Isso que eu vim, galera Juro mesmo Eu tipo assim Eu não vim tão correndo Mas teve partes ali Que eu acelerei bastante Eu dei o máximo do carro, tá ligado? Peguei bastante velocidade Então, pra mim Foi um carro muito econômico Pra esse fato Porque eu vim bem rápido Não é tudo que eu fiz 2 horas e 45 Um carro bem estável, tá ligado? Tipo, comparado ao Camaro, né, mano? Que o Camaro... Da hora, da hora Eu andei na sua outra Porsche Na vez que eu vim Ela é muito mais no chão Muito mais firme Mais perto do Camaro O Camaro vem dançando O Camaro vem... Mas é gostoso Econômico não foi, não Eu vi você falando Vim com um... Meio tanque Rapaz, eu botei um aqui Foi inteiro Cheguei na reserva Cheguei na reserva Caramba É... 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 É o terceiro chegar Chegou Ó, você chegou primeiro com o Léo Ué, que estranho Ué, que eu vi o Léo antes Não, você viu o Léo? O Léo estava na minha frente Oi, Sky Olha lá Agora que é o seu pai Cadê Sky Abre aí O Renato foi seco abrir ali na porta Porque no Veloster abre em cima, né? Ele foi seco abrir ali na porta Olha só, olha só Olha a mão dele, olha a mão dele Oi, Sky Ó Olha lá, olha lá, olha lá Ai, ai, olha só, olha só Olha só Olha só O que é Sky? Abre aí Ai, Sky A Dani trouxe o Sky pra nós Vem Sky Vem Sky Ê, filha Vai lá Chegou primeiro com o Léo Primeiro com o Bruno Barreto Ui A Dani veio com o carro novo dela Ou, tão ouvindo o barulho do Léo? Léo, ó Léo, ó Léo, ó Léo Aê, tá vindo Ihuuu Amei A Dani chegou primeiro que você, cara Cara, eu acho muito bonito esse SUV da turbina desse Porsche 911 aí Ó Cara, é som pros ouvidos isso Chegou, moleque Chegou O carro de carro é Prop, diferente Que eu tava falando, mano, pra aqui falar sobre o carro Um carro muito no chão, muito confortável, muito rápido Nenhum momento eu levei nenhum tipo de susto com ele Nem na chuva, nem no seco É um carro, mano, que se precisar frear, freia pra caralho Tipo, mano, o carro freia muito Mano, tipo assim, de todos os aspectos de viajar com o carro, tudo 10, tá ligado? Um ponto negativo, mano, que é um carro que só dá pra viajar com duas pessoas Esse é o ponto negativo dessa Porsche Porque ali atrás, mano, se você olhar aqui atrás Mano, esse banco traseiro aqui é enfeite, galera, tá? Porque não cabe ninguém ali, ó, tá vendo? Ninguém E o cara da frente já vai apertado Então, é só duas pessoas mesmo Esse é o lado negativo, mas o resto Léo, agora... Ah, mas é um carro esportivo Pra um carro esportivo, tá bom Na viagem Eu gosto sempre de fazer o feedback Meu feedback Rafa pra caralho Você é o seu? Não Ah, o meu tá na metade Rafa pra caralho Foi econômico pelo tempo que o Ney fez Sim Confortável Seguro Não cansa Você tá tipo... Ah, cansado, quebrado Não 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 é possível, mano, não é possível Que o seu... Ah, eu... É que o banco deles é, tipo, perfeito pra encaixar, tá? Ah, eu... No sentido, tipo assim Ele é um kart, mano Ele ainda dentro, parece que você tá no chão, assim Ô, Léo, vou falar que eu fiquei atrás de você lá do seu carro um maior tempão Eu, com o meu veloce, eu tava passando sede, desculpa falar Que louco, Daniel Nossa, Daniel, eu tava te esperando É, gente Nossa, se eu fosse, tipo, do jeito que a gente veio É, não Não, depois que você foi embora, ficou eu e o Léo bem tranquilinho lá atrás E você acelerou Nossa, o Mike, ele vai bem confortável mesmo Amém Então é isso, galera, mano Vamos, essa noite vamos abrir a... A temporada de Porto... É a oitava 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 Ela vai abrir a oitava agora É a nona? É a nona que parada Oitava, me mostra Três meses atrás a gente fez a sétima É? Eu não tô falando meu vídeo que é a nona? Não, é a oitava Tá lá perdido essa... Então é isso, galera Se você gostou do vídeo Vai deixando um like Tamo junto, mano Noizinho Mas então é isso, né galera Espero que vocês tenham gostado desse react Que a gente reagiu aqui no caso do vídeo do canal do Renato Garcia No caso eles foram, né? No caso de Porsche S No caso o Renato foi, né? No Porsche Carreira S ali Pra casa do lago O Léo, no caso, foi com a Porsche dele, né? Normal Que não é a S Só o do Renato que é a S É... Foi a Dani também com o Veloster Não chegou ali no caso o Bruno ainda Mas provavelmente acho que foi A BMW dele Não sei Vamos ver nos próximos vídeos É... Vamos ver se vai chegar Quem vai chegar mais ali Falou que o Thiago acho que também que ia, né? Com o carro dele E no caso é top demais Vamos ver como que vai ser os próximos vídeos Pra gente ver quem que vai estar ali certamente De fato Na casa do lago Eu espero que vocês tenham gostado Foi top demais mesmo Ainda mais com essas Porsche bonitas Tipo, não tem nem o que falar dessas Porsche, né? Tipo, lava-orent do Renato E azul que foi plotada aí do Léo, né? E azul que foi plotada a Porsche do Léo Um azul diferente Não é um azul normal Não é um azul bebê É um azul diferente Quando você olha Dependendo da posição Tem uma cor diferente de fundo Então, no caso, é muito bonito mesmo Ainda mais o ronco Como eu falei pra vocês durante o vídeo Não tem igual outro carro Que ia subir tanto assim Igual a turbina na lenta Quando acelera Tira o pé ali devagarzinho Nessas Porsche Mas espero que vocês tenham gostado Muito obrigado por vocês terem assistido Até aqui Até a próxima Tchau 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 Tchau